Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Iuuu! Uma das pessoas que mais me ensinou na minha vida, eu tive poucas pessoas que me ensinaram sobre música na minha vida. Um é meu tio, meu tio André, me ensinou muita coisa e o outro é o Mi, mano. O Mi, o cantor do Glória, o Mi é uma das pessoas que mais me ensinou na minha vida como pessoa, como ser humano e como músico. Tipo assim, o Mi, ele é o cara assim, quando eu mudei pro Porto Seguro, que era o condomínio lá onde eles moravam, o prédio, o G do NX Zero morava no apartamento 71, o Mi morava no 61 e eu morava no 63, que era o de frente pra eles. Então, eu cresci vendo esses moleques tocar guitarra, querendo fazer banda, tentando, indo, aprendendo e tal e fazendo a parada. Então, tipo assim, o Mi é o cara que o meu primeiro CD do TenClan, quem me deu, foi o Mi, mano. Mentira. O Mi me deu. Cezinha, você gosta de rap? Escuta isso. Eu encontrei no Instagram esses dias, né? Irmão, o CD do TenClan, quem me deu, foi o Mi, tá ligado? Então, tipo assim, ele é um cara que mudou minha vida, ele me ensinou muito sobre música. Tipo, o que que era um ícone. Mano, esse moleque, ele era a minha inspiração, ele é a minha inspiração ainda de vida, né? Tipo, mas antes como músico, como frontman, como personagem, não sei o que, ele me ensinou muito. Ele sempre me falou muito, ele foi a pessoa que mais me incentivou na música. E é um cara que veio do hardcore, tá ligado? É um cara que veio de outro rolê. Então, assim, ele era o cara que, tipo assim, minha família tinha uma condição um pouco inferior da dele e tal, e, tipo, eles tinham um telefone e tal, então todos os telefonemas da minha casa eram pra família dele. Então, ele atendia um telefone e eles falavam, ó, ligou fulano da sua família, ligou não sei o que. Então, a gente criou uma proximidade de família, ele é poucos anos mais velho que eu. Então, tipo assim, ele é um cara que me ensinou, mano, muita coisa da indústria da música. Então, quando eles começaram ali, o NX, o Glória, porque o NX, muita parte do NX é formada pelo Glória, né? Que é o G, tudo mais, os moleques ali. Então, a hora que o rolê dos moleques começou a estourar e se tornar a mainstrinha, eu era o parceiro deles. Eu era o amigo que era do rap e tal. Mano, eu já vivi isso como letrista deles. Que foda, mano. Escrevendo música, estando como amigo, sonhando com meus amigos bombando num rolê de banda. Então, quando rolou esse rolê do hardcore, eu tava ali sendo um amigo dos caras, já dentro do escritório, vendo, aprendendo, sabendo como eles se fodiam, sabendo como eles se davam bem. O Hangar, o Hangar 710. Mano, o Hangar, fui milhares de vezes lá com eles e eu já era o cara que era do rap. Colava lá com a camiseta do Tupac, com o rolê e tal, e tava ali. Então, eu já permeava esses cenários de escritório, de mainstream, de NX Zero, de Rick Bonadio, de Midas, de não sei o que. Tudo comigo e com o G, mano. Eu já tava ali nesses rolezinhos com os caras. Então, eu fui vendo e falei, olha que esse bagulho virar pro rap, nós vai dar a machadada. E graças a Deus nós tá dando. Tá explicado, tá explicado. Graças a Deus nós tá dando. Aos pouquinhos nós vai... Foi aquela geração MTV, lembra? A geração MTV e eu tava lá com eles, mano. Eu tava lá com eles, vendo, observando, vendo onde eles se fuderam e tentando não errar tanto. Agora, no momento em que o rap está nesse momento que eles viveram há alguns anos atrás. Tentando ser sábio, né? Tentando ser sábio, porque o sábio é aquele que não erra vendo o erro dos outros, né, mano? E na época, eles tinham pessoas que não queriam cuidar da carreira deles, né? Eles tinham pessoas que queriam vampirizar. As pessoas queriam pegar o dinheiro deles, pegar a atenção, pegar a fama. Não talvez dimensionar o que eles tinham, mas talvez só não pegar grandes talentos e dimensionar. E aí, isso é um bagulho que eu vi. Se eu for empresário um dia, é o que eu pensava. Eu quero fazer as vozes serem ouvidas, não... Pô, isso aqui tá bombando? Deixa eu ver o que eu posso ganhar enquanto isso tá bombando. Depois, cada um com a sua vida. Esse é o meu trabalho como empresário. Amplificar esse momento que já é grande. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho